Fala aí, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre uma tática muito utilizada por motoristas pra saber o destino da viagem. Tem uma técnica aí que os motoristas têm usado muito pra saber o destino da viagem. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa técnica hoje. Vou falar sobre as motivações que levam a isso, os riscos que também envolvem a utilização dessa técnica e no final eu vou te trazer uma dica, uma sacada aí que vai ajudar você a descobrir de forma bem sutil o destino do passageiro. Ficou interessado? Então assiste o vídeo de hoje até o final e já corre aqui embaixo e clique em inscrever-se e no sininho. Clicando em inscrever-se e no sininho, sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. E não esquece de comentar aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, hein? O que você acha sobre saber o destino da viagem? É importante, não é? Ajuda, não ajuda? Quero saber a sua opinião, então não esquece de comentar aqui depois. Então vamos lá, recentemente lá na minha comunidade do YouTube, já viu a minha aba comunidade? Então depois você clica aqui no meu canal, vai lá na opção comunidade. Eu coloco lá vários prints, vários posts, notícias, algumas coisas bem interessantes, é um lugar para debates, para a gente estar trocando uma ideia, trocando uma informação, eu coloco bastante coisa lá. E recentemente eu coloquei esse print aqui, que traz o diálogo via chat de um motorista com um passageiro. Onde o motorista começa com, bom dia, tudo bom? Para onde você vai? O passageiro, ah, oi, bom dia, eu não posso te dar essa informação. E aí o motorista, então beleza, por mim você vai a pé. E o motorista acaba cancelando e não realizando aquela viagem, porque o passageiro não quis lhe informar o destino. Quando eu recebi esse print, eu fiquei até um pouco curioso sobre essa postura, assim, pô, não tinha pensado nisso. Será que funciona, não funciona? E os motoristas fazem muito isso, compartilham dessa ideia? O que é que eles pensam disso? E aí por isso eu joguei lá na aba comunidade, para o pessoal dar uma olhada, estar discutindo, e com base no que foi falado lá, eu fiz esse vídeo hoje para vocês. De cara, uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito curiosa, foi que saber o destino divide a opinião dos motoristas. Tem motorista que acha que é importante, por conta de segurança, saber antecipadamente o destino, te permite evitar dor de cabeça, te permite evitar se meter em área de risco, evita aquele estresse de você se deslocar até o passageiro, e quando chega lá tem que ficar chutando, expulsando o passageiro para fora do carro, porque não vai querer ir para aquele lugar, é difícil depois do passageiro entrar, você tirar ele do carro. Então por conta disso tem motorista que acha importante saber o destino, já tem motorista que acha que saber o destino é meio que uma artimanha, para ficar escolhendo viagem, para ficar evitando, ah, se eu pegar essa viagem eu vou acabar num local que eu não consigo voltar, então é ruim, não vou, ou pô, essa viagem aqui eu vou me deslocar muito até o passageiro, e o trajeto depois com o passageiro é muito curto, não vai valer a pena. Então tem motorista que acha que por conta desse tipo de atitude, de motorista ficar escolhendo viagem, saber o destino não é algo tão bom assim. Mas a grande maioria quer saber sim o destino antecipadamente, considera importante a hora que você conta, pelo menos ali o pessoal que comentou na comunidade, foi que quase que unânime as pessoas dizendo que queremos sim saber o destino, e acreditam que a Uber devia seguir o exemplo de outras plataformas, como o 99, Cabify, que informam antecipadamente ao motorista o destino da viagem. Por parte da Uber existe uma grande desculpa para não mostrar o destino antecipadamente. A Uber até fez alguns testes, eu falei nesse vídeo aqui no card, ela fez alguns testes do impacto que seria informar ao motorista o destino, e a grande desculpa, o grande argumento dela para não mostrar é o quê? Que o motorista vai ficar escolhendo viagem, que a taxa de cancelamento vai disparar, e que passageiros que moram em determinadas regiões, ou que moram em regiões periféricas ou regiões de risco, seriam prejudicados, seriam discriminados e não seriam atendidos. Então, para atender a população como um todo, a Uber entende que é melhor não informar o destino ao motorista, e ela assume ali com o algoritmo dela, com as medidas de segurança dela, o problema da segurança. Ela fala, ó, eu tenho aqui uma série de medidas para te garantir a segurança, não se preocupa com o destino. Essa é a desculpa da Uber, infelizmente. E eu até penso assim, ó, pô, se não quer mostrar o destino, pelo menos faz algumas outras coisas que sejam mais visíveis, mais táteis aos motoristas, como, por exemplo, a foto do passageiro, já ia ajudar bastante você a identificar visualmente o passageiro, saber o número de viagens, pô, será que esse passageiro é um passageiro recorrente, ou ele é um passageiro novo? Isso também traria um pouco mais de segurança para o motorista. Então, são coisas que a Uber poderia fazer para tentar compensar o fato de que ela não quer mostrar o destino na viagem. Mas, infelizmente, ela não faz isso, ela não toma esse tipo de atitude. Ela prefere usar a desculpa do algoritmo de segurança, do robô de inteligência artificial dela, que verifica as viagens de risco e blá, blá, blá. Mas as coisas que a gente vê, que a gente enxerga, e que a gente gostaria que fossem plantadas, pelo menos, nesse primeiro momento, não existe nenhuma previsão. E aí, por conta dessa falta de informação, e principalmente pelo problema de segurança, ou até insegurança pública, os motoristas acabam adotando essa prática de estar questionando o destino do passageiro, principalmente à noite, ou quando envolve uma área de risco, quando o passageiro se encontra em área de risco, ou também quando a nota do passageiro não é lá, grandes coisas, os motoristas começaram a adotar essa de ficar mandando mensagem, ou até ligando para o passageiro, e perguntando o destino, questionando para onde é aquela viagem, e aí, com isso, eles tomarem a decisão, se fazem ou não, ou se cancelam ou não, essa viagem. E apesar de não ter nada a perder, de não custar nada para o passageiro estar informando, ou estar dizendo para o motorista, para onde é que ele vai, muitos passageiros preferem não falar, e alguns até já sabendo que o motorista vai querer usar isso como desculpa, para cancelar aquela viagem. Tem até passageiro que já está um pouco mais ligado no esquema, já está um pouco mais malandro, e aí ele faz o que? Ele te chama para uma viagem, diz que é para um determinado destino, e lá no metade do caminho, ou lá pelas tantas, ele, putz, esqueci alguma coisa, ou vou precisar alterar o destino, ou vou precisar, sei lá, ele arruma uma desculpa, e altera o destino para o real local onde ele queria ir. E que ele já sabia que, se no começo ele te dissesse que iria para lá, ou se quando você iniciasse a viagem, você soubesse que iria para aquele lugar, você cancelaria a viagem. Então muitos passageiros já sabendo que moram às vezes em quebrada, em situação de risco, eles não colocam o destino correto, eles colocam outro destino, e na metade do caminho eles alteram para o local que eles querem ir, pois eles sabem que depois que a viagem está iniciada, depois que ele está dentro do carro, para o motorista parar e mandar ele descer, é muito mais difícil. Com relação a essa prática, uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei preocupado, e até me motivou a fazer esse vídeo para vocês, é a questão de que toda vez que você liga, ou você manda mensagem, você está gerando um registro, um histórico, uma prova contra você, mesmo a ligação ela é gravada, e isso vira prova contra o motorista. E se muito passageiro começar a reclamar, desse tipo de postura, desse tipo de atitude, ó, o motorista está cancelando a viagem, porque eu falei o destino, eu não quis falar o destino, e se isso começar a se tornar muito recorrente, se muitas vezes você fizer isso, e muitos passageiros começarem a reclamar, pode ser, não te dou certeza, mas pode ser que a Uber, utilize isso como um pretexto, uma desculpa, para estar te bloqueando, te excluindo da plataforma, pois ela tem lá, tudo comprovado, esse motorista ficava perguntando para o passageiro, para onde é que ele ia, e aí o passageiro não dizia, ou dependendo do que o passageiro dizia, ele ficava cancelando, muitas viagens, e aí por conta disso, eu achei por bem bloquear, pode ser que a Uber se utilize, dessas provas, desses registros, como um pretexto, uma desculpa, para estar excluindo você, se os passageiros começarem a reclamar muito, dessa situação, tem até motorista, eu já vi caso de motorista, inclusive orientando o passageiro a fazer isso, já vi caso aí, de o passageiro estar relatando para o motorista, que o motorista anterior cancelou a viagem, que mandou mensagem perguntando o destino, e aí ele falou, ou ele não falou, e aí o motorista cancelou, e o próximo motorista que pegou o passageiro, fala assim, cara passageiro, não fala o destino para o motorista, e se ele cancelar, ele não fizer a viagem, depois você vai lá e reporta, para o aplicativo, você denuncia, para o aplicativo, pois eu não concordo com esse tipo de postura, tem motorista que não concorda, como eu já falei lá no começo, que saber o destino divide opiniões, tem gente que acha que é importante, tem gente que acha que é desculpa, para escolher viagem, e aí o motorista que não concorda, com saber o destino, que não concorda com essa prática, de ficar perguntando, o destino, para o passageiro, ele orienta, o passageiro a estar fazendo, a denúncia ao aplicativo, peço que não condenem, não xingem ninguém, todo mundo tem direito, a sua opinião, tem gente que acha, que a prática é certa, tem gente que acha, que a prática é errada, e por fim, uma dica, uma sacada, que eu pesquei, em um dos comentários, lá da minha comunidade, que eu achei fantástico, que foi a forma, como o motorista, utilizou, para estar fazendo, essa pergunta, ele de forma bem educada, gentil, e até inteligente, ele bolou o seguinte texto, Olá passageiro, tudo bom? Por gentileza, você poderia estar, confirmando, o destino, dessa viagem? Por gentileza, você poderia estar, confirmando, o destino, dessa viagem? Pescaram a sacada? Pescaram a dica? Na hora que ele fala, por gentileza, ele já está sendo educado, e quando ele fala, você poderia estar, confirmando, a sacada, a palavra chave, o segredo é, confirmando, o destino, isso dá a entender, para o passageiro, que eu já sei, para onde é, aquela viagem, isso dá a entender, para o passageiro, que eu já tenho, essa informação, e eu só quero, confirmar, para ver se está certo, se está ok, se não tem, nenhum erro, com isso, de forma, bem educada, você dá a entender, que já sabe, o passageiro, na boa vontade, para confirmar, a informação, afinal, você já tem a informação, ele acaba, te respondendo, eu achei, muito melhor, muito mais sutil, muito mais inteligente, que a pergunta, do print, lá onde, você pode dizer, para onde é, que você vai, você pode me dizer, para onde é, essa viagem, pô, de forma bem gentil, pô, por gentileza, você poderia estar, confirmando, o destino, da viagem, você vê que, só pela forma, de escrever, você já consegue, extrair, essa informação, do passageiro, sem, fazer ele ficar, chateado, de forma, bem cortês, e, dando a entender, que você já sabe, previamente, e aí, ele não vê problema, se não, o cara já sabe, ele só quer confirmar, ó, eu vou realmente, para tal lugar, está certo aí, porque a gente sabe, que às vezes, o aplicativo erra, o GPS coloca, lugar errado, e o passageiro, também sabe disso, então, na hora que você fala, que quer confirmar, o passageiro, na boa vontade, te fala, o destino, daquela viagem, espero que tenha gostado, desse vídeo, não se esquece, de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, e aquele like, que ajuda muito, faz o vídeo crescer, e compartilhe com os amigos, acho que essa sacada, essa tática aqui, ela é válida sim, ela ajuda bastante, meu conselho é, apenas, use com moderação, um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein?